Estou aqui na MJ com o Alisson. Alisson, responde pra mim. Qual é a diferença entre eu comprar um aquecedor num grande magazine e comprar aqui na MJ Aquecedores? A diferença é o pós-venda. O pós-venda é diferenciado que a gente tem. Além da garantia que a gente dá de 5 anos, um pós-venda que só ligar a gente já vai resolver o seu problema. Além da instalação. Se a pessoa compra num grande magazine, é ela que tem que se virar com a instalação. Isso. Comprando aqui na MJ, você já ganha bonificada a instalação. Ó, não perde tempo, inclusive com 5 anos de garantia da loja. Acesse amjaquecedores.com.br ou dá uma ligadinha. É o 3065 1414.